Tudo bem, nossa aluna Daniela, do Quarto Noé, aqui eu vou fazer atividades de carinho, usar as folhas como carinho. Bom, eu já fiz aqui a mistura com café e agora eu vou fazer a mistura com mostarda. Eu acho que vai ficar amarelinho, amarelinho também. Agora a gente vai misturar pra ficar amarelinho, 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 amarelinho. Pra ficar tipo uma tinta. Pronto, ficou uma tinta. Agora a gente vai carimbar aqui na folha. Espero que dê certo. Acho que tem que ficar segurando um pouquinho, né? Deu certo! Deixa eu deixar...